Flor bela espanca, horas rubras, horas profundas, lentas e caladas, feitas de beijos rubros e ardentes, de noites de volúpia, noites quentes, onde há risos de virgens desmaiadas, tombam astros em fogo, astros tementes, e do luar os beijos languescentes, são pedaços de prata pelas estradas, os meus braços são leves como afagos, vesti-os o luar de sedas puras, e sou talvez na noite voluptuosa, ó meu poeta, o beijo que procuras. Música